O Brasil tem um conjunto de normas que rege as relações de trabalho, é a CLT. Nela estão listados os direitos e deveres de empregados e empregadores. Por exemplo, em caso de doença, se o funcionário faltar e apresentar atestado médico, a empresa fica proibida de descontar os dias da folha de pagamento. Infelizmente, alguns trabalhadores se aproveitam dessa condição para fraudes. A tecnologia está a favor do combate a essas fraudes. Incubada no porto digital, a atestados.med.br está desenvolvendo um atestado médico inteligente. Foi uma solução para proteger todos os médicos, dentistas e profissionais de saúde contra fraudes. Fraudes de quê? Fraudes de pessoas que estão utilizando o nome deles para fraudar documentos médicos. Um deles é o atestado médico e, para isso, a gente criou o atestado médico seguro. A empresa é uma startup. Geralmente, uma startup é uma empresa recém criada e está em fase de desenvolvimento e pesquisa de mercado. A maioria delas tem alguma relação com tecnologia e busca um modelo de negócio inovador. A atestados.med.br criou um atestado médico digital com código de barras e QR code que podem ser lidos com o aplicativo. Uma solução que, ao utilizar, o médico fica protegido dessas fraudes e o paciente também fica protegido. E a empresa que o paciente trabalha também fica protegida no momento que ela pode verificar a autenticidade daquele documento. Então, abrange que a Associação Brasileira de Medicina em Grupo estima que 20% dos atestados médicos recebidos pelas empresas são fraudes. Esses atestados são atestados que um médico, dentista ou qualquer profissional de saúde não tem nem ideia de que está sendo produzido usando o seu nome. E é por isso que a gente criou a solução do atestado médico seguro, que é atestados.med.br. Basta acessar, profissional de saúde queira se proteger, basta acessar nosso site e fazer o seu cadastro de forma gratuita e ele vai estar protegido contra essas fraudes. O SEBRAI tem um projeto de startup que envolve em parceria com as incubadoras que se encontram no porto digital com a aceleradora, que vem dando apoio a todas essas ações na área de tecnologia. Também temos um programa chamado SEBRAITEC, que também envolve esse suporte, como aqui na orientação empresarial, todas aquelas empresas que venham ter necessidade de um suporte na orientação dos seus processos gerenciais e administrativos. Que não basta você só ter uma ideia interessante, viável, tecnologicamente. Você precisa estruturar toda a área operacional e de gestão dessa empresa.